Olá, e a vida tem essas louvias Eu vou dar minhas lindas lá em lá Mas é que eu não quero subir a chorar Mas fica com tudo que eu vou dormir A nossa voz tem um lugar à minha espera E a primavera pode acabar A Deus já mora em um ano agora com o mundo Sou velha do mundo Eu vou dar minhas lindas lá em lá O lindo e certo é que eu sou do que eu Ao bem tempo que sou de Londres Ou de Português Seguindo sempre em 38 mil Só uma boca deixou sozinho Seu tanto domino pela estrada A nossa voz tem um lugar à minha espera E a primavera pode acabar A nossa voz tem um lugar à minha espera E a primavera pode acabar A minha espera é que eu vou dormir Agora que eu quero ouvir o Gabriel de todos Com essas mãos lindas e graças A minha espera é que eu vou dormir